Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre mais uma função no SQL Server. Conforme é prometido, todo domingo eu estou colocando uma aula nova sobre functions no SQL Server e a função de hoje é como você pode fazer a consulta de estoque de itens de produtos passados conforme o seu ID. Hoje, nós vamos ver alguns conceitos importantes desde a criação da function até o seu uso num select tradicional. A aula desse domingo, ela entrou um pouco atrasada porque eu troquei no minha máquina um HD, meu HD tradicional por um HD SSD e tive uma grata surpresa, minha máquina que demorava quase 10 minutos para fazer toda a carga do sistema operacional, serviços, não está demorando menos de um minuto para carregar. Então, se você tem dúvidas sobre o uso do SSD numa máquina antiga, esse meu notebook tem 5 anos, ele está um foguete, eu ganhei em performance aqui na minha máquina e ficou fantástico. Se você precisar de indicação de um profissional aqui em São Paulo, deixa aí o seu comentário aqui no vídeo que depois eu faço a indicação de um colega que fez a instalação desse meu SSD. É inacreditável como a máquina fica rápida. Mas vamos lá, deixa de papo, né? Vamos então mostrar aí o nosso conteúdo hoje. Eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio, estava inclusive agora de manhã reinstalando tudo e foi muito rápido reinstalar tudo que a minha máquina tinha. Deixei aí apenas o backup de fora, mas como nós vamos criar uma consulta, uma tabela totalmente nova, não será necessário. Vamos ao código então, como gerar uma function que permite consultar o estoque de um produto. Lembrando que essas aulas, elas são muito didáticas e tudo aquilo que você está vendo aqui é apenas para lhe dar uma ideia do que pode ser feito com o SQL Server. No futuro, você pode adaptar esse código para as suas necessidades, colocando aí o que você quiser dentro da sua function. Ainda tem mais uma série de aulas, eu já escrevi pelo menos mais 5 aulas diferentes de functions que eu vou liberando todo domingo. Se tudo der certo, libero no próximo domingo, se eu conseguir gravar durante a semana, eu libero a próxima aula, já já vou gravá-la. Vamos lá. Vou colocar aqui minha identificação, aula 2, SQL Functions, consultar estoque de produtos. Aqui a tabela que eu vou passar é muito simples, mas você pode ter uma estrutura mais complexa de tabelas, então nesse caso você pode adaptar à vontade. Para facilitar, eu vou usar aqui o comando use sql__db__1 para usar o meu banco de dados, go. Quando pressionar a tecla F5, você vai perceber que o comando vai ser executado e o meu banco de dados aqui na parte superior vai ser instalado. Próximo comando, vamos criar a nossa tabela de exemplo. Então, create table, como eu formatei minha máquina para variar, eu sempre não lembro de criar backups e acabei perdendo já todas as minhas tabelas, vou ter que criar novamente. Trovato, a meu esquema, ponto, tb02, ponto, consulta estoque, underline estoque. Abro parênteses e a minha função vai ser, vamos dar aqui um id produto, então nós vamos criar uma tabela que vai ter um id produto. Vamos aqui chamá-la de numéric, vai ser do tipo numéric e vai ser uma chave de seis dígitos. Não pode ser null, então not null. Depois, saldo, também vai ser uma coluna do tipo numéric de seis posições e eu vou deixar aqui not null e como você, não sei se você se recorda, mas há possibilidade de deixar um valor default para o campo caso não seja inserido manualmente. Então, eu vou deixar aqui default zero, pois qualquer insert que eu fizer na minha create table automaticamente ele vai dar o valor como zero se eu não informar no insert. Como nós só criamos uma tabela de consulta de estoque, então agora, deixa eu colocar aqui, na verdade, essa tabela que vai se chamar estoque produtos, é mais fácil para identificarmos. Então, troque o nome para estoque produtos. E a próxima tabela que nós vamos criar vai ser a tabela de produtos, então esquema trovato, ponto, tb03, underline, produtos. Correção aqui também, depois do tb02, coloque um underline, eu acabei substituindo por um ponto. E essa nossa tabela aqui vai ter a seguinte estrutura, id produto, para poder fazer o relacionamento entre as tabelas, então id produto vai ser do tipo numeric de seis posições. Esse campo vai ser o meu primary key, então já vou colocar o comando primary key, not null obrigatoriamente, vírgula. Depois, nome do produto, para que eu possa identificar corretamente o produto dentro dessa minha estrutura, vai ser do tipo nvar char. Vou colocar cinquenta posições, e o nome do produto também não pode ser nulo. Saldo, que vai ser o saldo do estoque do meu produto, vai ser aí um campo numeric de seis. Caso você tenha interesse em fazer o insert do saldo e o cálculo automático de saldo, no curso de SQL, que eu tenho no YouTube e tenho no meu portal, eu criei uma trigger que faz a alimentação do saldo, a adição ou o estorno, a saída de um produto que é vendido automaticamente mediante uma trigger. Então, se você tiver curiosidades, dê uma olhada lá no meu curso. Vamos dizer que esse campo também de saldo não pode ser nulo, e nós já colocamos aqui default, ele vai ser default também, zero. Pronto, as minhas duas tabelas serão criadas. Vou selecionar os dois comandos, inclusive de um banco de dados, ou simplesmente pressionar a tecla F5. Como nós segmentamos com um ponto e vírgula a cada instrução, a minha tabela foi criada. Vou dar um refresh no meu banco de dados, atualizar, e agora podemos ampliar o banco de dados SQL 1 e vamos ver as nossas duas tabelas aqui na estrutura de tabelas. Então, estoque, produto e a tabela de produtos. Criadas as tabelas, vamos então para a nossa próxima fase. Eu poderia clicar com o botão direito aqui em diagrama e no novo diagrama de banco de dados, fazer com que o meu diagrama fosse criado, né, exatamente a primeira vez que estou trabalhando com ele, e eu poderia criar o meu relacionamento usando uma ferramenta visual. Se você não viu esse recurso ainda, também tem aula aqui no meu curso de SQL Server. Podemos fazer a união das duas tabelas através da sua chave estrangeira. Mas, eu não vou usar o diagrama, eu vou usar o script para fazer isso. Alter table, então nós vamos alterar a nossa tabela chamada do esquema trovato.tb02__stock__produtos. E o que eu vou alterar nessa minha tabela? Eu vou add, vou adicionar uma constraint. Então, uma constraint vai se chamar foreign key fk produto. Então, ela vai ser do tipo foreign key. A chave estrangeira, então, foreign key, vai ser igual a id produto. Veja que na minha stock produtos, nós temos aqui um id, né, e aqui, na verdade, na minha tabela de produtos, é a minha primary key. Na minha tabela que eu vou fazer o relacionamento, então, id produto aqui, ela é a nossa foreign key. Por isso, eu estou dizendo que ela é a foreign key da relação. E ela se refere, ou references, trovato.tb03__produtos. E nós vamos ligar com a chave primária id__produto. Ponto e vírgula. Se não digitei qualquer coisa errada, vamos executar esse código, f5, e você vai perceber que o comando foi executado com sucesso. Se eu voltar a visualizar o diagrama da minha rede, das minhas tabelas, então, eu vou selecionar a tb2 e a tb3. Ao adicionar e fechar essa tela, você vai ver que o relacionamento foi feito. Então, o meu id produto, que é a minha chave primária, ou a minha primary key, está ligada com a minha chave estrangeira id produto da tabela stock produtos. Voltando para o nosso script, então, já fizemos o alter table também. Vamos fazer um select aqui. Nós não temos ainda dados na nossa tabela. Então, o que eu gostaria de fazer? Antes de dar o select, vamos inserir alguns dados. Insert into. Vou colocar aqui no trovato.tb03produtos. Então, nós vamos adicionar os produtos primeiro. A chave id produto, vírgula nome produto. Você se recorda que para fazer o insert, nós temos que indicar quais são os campos. e o values que nós vamos colocar aqui vai ser um vírgula caneta vermelha, ponto e vírgula. Vou copiar esse insert e vou trocar apenas algumas características. O item 2, o id 2 vai ser a caneta azul. E depois, o item 3 do meu insert vai ser, vamos trocar aqui, para o campo lápis. Três produtos bem simples. Quando nós fizermos aqui a execução desse código, o que nós vamos ter? Vamos ver. Eu vou executar apenas uma linha. Vou executar a linha do primeiro insert, executar, e você vai ver que uma linha foi afetada, ou seja, nós conseguimos inserir uma linha na minha tb produtos. Eu vou selecionar novamente as duas linhas, vou executar. Nós temos agora três produtos na nossa tabela. Se eu tivesse começado a fazer o insert pela minha outra tabela, ela não conseguiria fazer, porque falta a chave estrangeira, então não teria produtos para ele fazer o relacionamento. Então agora eu posso fazer tranquilamente o insert na minha tb02, chamada stock produtos, onde nós vamos adicionar aqui, na coluna id produto, vírgula saldo. Veja que eu vou colocar aqui simplesmente o id produto. Values, eu vou definir aqui apenas um. Eu não coloquei o segundo campo, que é o saldo. Se eu executar esse insert aqui, nós não vamos ter um erro. Porque se eu fizer um select agora nessa nossa tabela, então select asterisco from stock produtos. Quando eu faço o select na nossa tabela que eu acabei de fazer o insert, você vai ver que o saldo dela é zero, por causa do nosso argumento default. Eu só passei o id e ele coloca o saldo automaticamente. Vamos dar aqui um truncate. Truncate table, eu quero apagar todos os valores da minha tabela, stock produtos. F5, comando concluído com êxito. Por que eu fiz isso? Porque nós vamos adicionar um saldo já para a nossa tabela. A function, ela não vai, a function, ela não faz a atualização de estoque. Quem faz isso é uma trigger, é uma procedure que você vai criar. Então, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente adicionando um estoque manual para o produto 1 de 5 unidades. Para o produto 2, eu quero adicionar 7 unidades em estoque. E por fim, para o produto 3, lembre-se de atualizar o id, eu quero fazer a adição de 100 unidades. Selecionando todos esses comandos, eles estão separados com ponto e vírgula, ao executar, nós vamos fazer aí um insert. Mas aí ele deu um erro, vamos ver aqui, ok, claro, porque faltou no nosso campo, na lista de campos, o campo saldo. Vou copiar isso para a lista de baixo, vou selecionar todas as três linhas e vou executar novamente. Prontinho, uma linha afetada, adicionamos então três linhas da nossa tabela de estoque de produtos. Até aqui nós estamos preparando a nossa tabela. Se eu quiser ver esse resultado, veja só, select asterisco from trovato.tb02 primeiro produtos. Se eu der um F5, aqui nós vamos visualizar o id, o nome e o saldo. lembrando que esse saldo aqui, ele está vindo lá na outra tabela. Select asterisco from trovato.tb02 estoque produtos. Eu não precisaria ter essa coluna de saldo aqui na nossa tabela. Isso aqui, numa aula futura, eu vou ensinar como trabalhar com a trigger novamente. Então, eu tenho o id produto e 5, só que eu não sei qual é o produto 1, produto 2, nós vamos precisar fazer o relacionamento entre as tabelas. Por isso, nós vamos preparar aqui um select completo. Só para você visualizar essas informações. Select e, opa, antes vamos colocar aqui o nome da nossa tabela. From eu vou dizer aqui que eu quero da minha tabela trovato.tb02 estoque produto. Eu vou dar um alias para ele de E e vou dar um inner join para ele se ligar com a minha tabela trovato.tb03. produtos p onde p.id produto é igual a e.id produto. Eu não vou explicar cada comando, pois essas aulas, como fazer essa instrução de select e esse inner join estão no curso completo de SQL Server que você está assistindo. Então, se eu colocar aqui um e ponto, eu vou visualizar os meus arquivos ou os meus itens. Então, eu vou colocar aqui o e e de produto, vírgula. Depois, eu vou trazer aqui e ponto saldo, que é o campo de saldo e por fim, o nome do meu produto, p.nome.produto. ao selecionar esse nosso select agora, pressionando a tecla F5, você vai ver o id, o saldo e o nome do produto. Eu posso até inverter isso aqui para facilitar a leitura, deixando o que é id e produto junto. Pronto. Se eu executar novamente, então eu tenho o id produto, o nome do produto e o saldo dele. Como é que eu faço para não ter que ficar escrevendo selects a cada momento? Imagine que você vai criar uma rotina na sua janela ou na sua empresa para consultar o saldo de um produto e ter que escrever selects dessa forma pode ser trabalhoso. Por isso, nós vamos criar uma função que faz isso. Então, create function trovato.fn02 então vai ser a nossa segunda função das aulas consulta saldo. Você provavelmente que deve ter pensado assim, pô, mas só agora que você vai começar a criar a function? Sim. Esse é o meu método de ensino. Então, o que eu vou fazer? Eu sempre dou uma base de conhecimento antes para que você possa entender exatamente qual é o critério que nós vamos utilizar. Se você está procurando somente a função, se você está procurando somente problemas pontuais aqui nas aulas, então você pode avançar e voltar às aulas no momento que desejar. Mas normalmente eu gosto de trabalhar desta forma, trazendo informações completas. Aqueles que não gostam, sinto muito. Mas esse esquema de aulas, para mim, é mais produtivo pois você tem mais informações para criar seus próprios trabalhos. Arroba PID Isso vai ser um parâmetro de entrada do tipo numéric. Numéric de seis posições. A minha function ela vai receber o ID do produto e aqui dentro do produto eu vou trabalhar então returns eu vou retornar um nvar char de cem posições. Eu vou retornar um texto da minha função e o código vai ser este aqui begin e end. Aqui dentro nós vamos colocar a nossa rotina. Vamos começar. Primeira, se o produto ID for nulo is null return então eu não vou fazer absolutamente nada no meu procedimento. Eu vou verificar que o produto não foi informado. Produto ID né? Então vamos colocar aqui entre parênteses pois o usuário tem que receber a informação completa não foi informado. Com isso ele aborta o uso da nossa função. Por outro lado se houver a entrada de um ID diferente então nós já podemos fazer o uso da declaração das variáveis e podemos definir as variáveis que vamos utilizar. Eu vou criar três variáveis. A primeira declare arroba saldo atual vai ser uma consulta que eu vou buscar no meu banco vai ser do tipo numeric de seis posições ponto e vírgula. A segunda variável que eu vou utilizar vai se chamar nome produto porque como você percebeu o parâmetro de entrada desse meu resultado então aqui tem que ser um nvarchar de cem ou cinquenta né? Que a gente cadastrou lá na tabela então vamos usar a mesma quantidade. Se você notou o nome do produto não vem quando eu passo o ID então eu vou retornar na mensagem da minha function o nome do produto. Por isso que eu vou usar essa segunda variável. E a terceira variável arroba mensagem msg final vai ser do tipo nvarchar e aí sim eu vou colocar cem posições pois eu posso escrever o que eu quiser no meu retorno da função. Nós vamos inicializar as nossas variáveis então inicializar variáveis nós vamos iniciar primeiro o saldo atual então select arroba saldo atual saldo atual é assim que nós vamos inicializar o valor do nosso saldo e isso vai ser igual ao invés de escrever aqui de novo select nós retiramos o select da nossa instrução e colocamos o campo eu quero buscar o saldo from from provato .tb stock produtos então eu quero trazer o estoque da minha tabela de estoque de produtos where id produto igual vamos passar o nosso parâmetro arroba p id quando esse select for executado nós vamos trazer o saldo do produto cujo id entrou de parâmetro na função e agora nesse caso nós vamos fazer um outro select o nome do produto pois eu não tenho então na minha variável nome do produto vai ser igual a nome produto from trovato que é o meu alias ou meu esquema pronto tb03 produtos where id produto igual arroba p id uma variável vai ter o saldo atual a outra variável vai ter o nome do produto e aí por fim nós vamos verificar e retornar o saldo retorna o saldo set arroba msg final então eu vou atribuir para a minha variável mensagem final o seguinte resultado vou concatenar que o saldo do produto e aí eu preciso colocar aqui uma vírgula conectar o nome do nosso produto arroba nome e produto da variável que nós capturamos antes vírgula aspas espacinho é aspas vírgula e aí vamos colocar o saldo atual arroba saldo atual não esqueça do arroba pois como isso é uma variável eu preciso dela por fim eu vou fazer com que a minha function retorne o retorno a minha mensagem final pronto esse é o código da minha function a function literalmente ela faz a consulta do saldo de um id buscando as informações que ele não tem dentro da nossa função vou selecionar o código da nossa function e vou executar se não escrevi nada errado deu certo ele conseguiu criar a minha function e como é que nós utilizamos a nossa function eu poderia escrever assim select vamos copiar o nome da function que é mais fácil ctrl v vou abrir parênteses e vou passar o id 1 ponto e vírgula quando eu der um f5 aqui você vai ver que ele vai até o meu estoque e vai verificar que o saldo do produto caneta vermelho é 5 muito bem é 5 o que? vamos colocar a palavra unidades lá na frente então depois da mensagem vírgula aspas unidades se você tivesse no banco de dados o tipo de unidade peça, litros, quilos toneladas ele traria numa outra variável o resultado dessas unidades então eu vou colocar aqui apenas um ponto se nós selecionarmos a nossa function e executarmos novamente observe ele fala que já existe uma function com esse nome nós não conseguimos fazer aí a criação de uma sobre a outra nós vamos então fazer a seguinte instrução drop function e eu vou colar o nome da nossa função colar um f5 comando concluído com êxito dessa forma a nossa function ela já foi eliminada vou selecionar o código novamente vou executar comando concluído com êxito se rodarmos de novo a nossa mensagem do select você vai perceber que o resultado é o nome do produto caneta vermelha é 5 unidades legal ainda poderíamos fazer um tratamento unidade no singular uma unidade ou plural contando aqui o total do saldo se for maior que 1 escreve unidades se for menor ou igual a 1 unidade legal agora só falta um detalhe como é que eu posso usar essa function num select não só num select aqui mas buscando no meu banco de dados agora nós vamos usar então a select asterisco from vamos buscar na nossa tabela produtos então from trovato .tb 03 produtos nós vamos ver que nós temos aqui um campo id produto nome e saldo nós vamos até deletar essa coluna para que eu possa trazer o saldo correto aqui o que eu vou fazer select e ao invés de chamar o asterisco nós vamos trazer aqui o nome da nossa função no nome do campo e eu vou passar aqui dentro o id produto que virá do from da nossa tabela produtos você até pode colocar um alias aqui então por exemplo se eu colocar prod eu coloco alias antes do campo então para cada produto da minha tabela de produtos eu quero trazer o seu estoque selecionando isto aqui e executando você vai ver que ele vai trazer o saldo de cada um dos nossos produtos então não preciso me preocupar que ele vai listar de todos os nossos itens e você pode evitar que o nome da coluna fique com esse nome em branco eu posso aqui dar um espacinho e colocar um s ou simplesmente colocar o nome do campo sem o s eu vou dizer que o nome desse campo vai ser saldo ou situação não preciso nem colocar essas aspas então vou colocar situação as aspas só se nós tivéssemos palavras separadas selecionando mais uma vez o nosso select e executando você vai perceber que o alias foi aplicado corretamente situação e eu estou dando o saldo de cada um o formato da mensagem o tipo de mensagem quais são as informações que você vai trazer podem ser utilizadas ou podem ser criadas de várias formas se nós tentarmos agora fazer um drop nós vamos dar um alter table vamos dar aqui um alter table e vamos da nossa tabela trovato ponto da nossa tabela deixa eu ver aqui acho que era tb que tem a coluna de saldo sem necessidade é a nossa tabela de estoque produtos ou melhor é a nossa tabela de produtos então eu vou copiar esse nome lá embaixo alter table vamos alterar essa tabela e eu vou dar um drop na coluna chamada saldo selecionando o nosso comando e executando ele não vai conseguir porque ele depende da coluna então nossa function ela tem aqui vamos ver o objeto dftb03 saldo depende da coluna saldo então eu não preciso me preocupar eu não vou arrancar essa coluna agora eu posso até fazer isso de uma outra forma eliminando a coluna fazendo todo o script de novo que dá certo fica a seu critério faça os testes que você quiser com relação a essa nossa function lembrando o objetivo das funções é evitar que o usuário tenha que ficar se preocupando e escrever selects buscando informações fazendo joins nas suas tabelas sem que ele tenha o conhecimento necessário para isso quando utilizamos as functions você pode agregar essas functions diretamente no select para fazer cálculos aplicar regras de negócio desconto em produtos tenho ainda um monte de functions que eu estou trazendo nessa série de aulas para que você possa entender um pouco mais sobre esses conceitos eu vou deixar o código dessa function aqui na descrição desse vídeo porque se eu sempre recebo mensagem escreve aí o código o objetivo da aula eu lembro sempre a vocês que é praticar para aprender ctrl c ctrl v resolve um problema momentâneo mas o aprendizado não vem por isso insisto tente digitar os códigos tente fazer as suas experiências com os códigos e você vai perceber que o aprendizado será muito melhor espero que tenha gostado dessa aula grande abraço nos vemos domingo que vem com mais uma aula sobre functions no SQL Server até lá Tchau 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 Tchau